É, o que mais que tu solta lá no teu OnlyFans, além das putarias, o que que tem de... Por que que um cara devia assinar o teu OnlyFans e não só ir lá no X-Video de Pornhub? Porque eu tenho um escetão da hora, mentira. Ué, mas isso aparece nos vídeos, pô, não é? Não, aparece. Não, então, a gente... Eu tenho uma interação maior com eles lá. Eu tenho... Eu converso com as pessoas de lá. Eu meio que considero, assim, tipo, meus superfãs, entendeu? Então, a galera aqui realmente quer se aproximar. Claro, pra ver meus conteúdos também. Também. Mas, por exemplo, eu tenho muito casal e mulher que assina meu OnlyFans. E, tipo, a gente recebe, por exemplo, mensagem assim, porra, é... A gente assinou o OnlyFans de vocês e nosso casamento, tipo, tá muito mais divertido. Nosso sexo tá muito mais divertido. Caralho, como será essa dinâmica? Vocês dão dica pra casais? Como é que é isso? Você chega a falar? É só transa, né, cara? Não, a gente... É só medeção, cara do filme. É que, na verdade, assim, ó, no nosso Instagram, a gente mostra muito a nossa vida. E a galera vê o quanto a gente é parceiro, entendeu? Então, acho que tem essa questão também, tipo, das pessoas admirarem a gente como casal. Eu acho que a pessoa acompanha em todos os lugares, né? Exato. Quem assina o OnlyFans, ele acompanha em todos os lugares. Ele acompanha em todos os lugares. Desde, tipo, o OnlyFans a gente posta conteúdo todo dia, então. É porque o cara tá pagando, né? Ele vai também ver o que é de graça, imagino, né? Sim, ele vê. E, às vezes, é uma coisa que eu vou postar primeiro pra eles. Sim. Entendeu? Às vezes, ele tá até no Réveillon lá com vocês. Sim. Exatamente. E se for gostosão e gente fina? Aí, tá... Ô, Fih, por falar nisso aí, cara... Ou gostosona, né? Gostosa também. Pode ser uma fã também. Pode ser fã também. Essa pergunta é interessante. Eu quero saber o que mudou na cabeça de vocês pra, tipo... Cara, tu fazer uma dupla penetração na tua esposa, tá ligado? Cara, nada. Eu nunca me apeguei a esse lance da monogamia. E dá, tipo, assim... Ah, por que eu não posso fazer o que me dá vontade sexualmente, tá ligado? Tipo, eu sempre fui meio viking nesse sentido, assim. Tipo, ela é minha esposa na questão sentimento, na questão parceria, na questão amizade. O meu coração é todo dele, entendeu? É, mas na questão, tipo, corpo, sexo... O corpo é meu. Mas se ela sentir tesão no cara aí que ganhar o sorteio aí... Cara... Demorou, vambora transar nós três. Demorou, vambora transar nós três. É sempre nós três. E como você lida com isso? Você tem algum sentimento de, tipo... Você tá vendo um outro cara com a sua esposa. Não tem nenhum sentimento, assim, de negativo nesse sentido? Não, negativo não. Como que você lida com isso? Cara, eu acho... Pelo que ele tá falando, é super normal e eu fico... É, que pra ele, tipo, é um pornô ao vivo, só que com a mulher dele. Ele evoluiu nesse sentido. Que ele sente muito tesão. Então, pra mim, seria difícil ver um outro cara penetrando na minha namorada. Sim, 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 sim. O que mudou na tua cabeça? Ou o que tem na sua cabeça que pra você não é... Eu acho que não tem. O que não tem na sua cabeça? O que não tem na sua cabeça? Talvez tenha uma segurança, mas que eu não tenha... Cara, talvez não tenha parafuso, talvez tenha chifras, não sei mesmo. Ou às vezes eu sou inseguro. Eu acho que às vezes pode ser insegurança. E a questão, assim, é normal a gente ter um sentimento... É que é o ciúmes, né? De posse pela pessoa. Vai que ela gosta mais do outro cara, talvez tenha essa linha de raciocínio. É, eu acho que... Cara, sabe o que eu penso? Fala, por favor. Isso é uma questão interessante. Eu penso assim, tipo, se ela gostar mais do outro cara, eu vou fazer o quê? É. É isso. Entendeu? É, é isso. Um cara me mandou hoje no Insta, a galera me manda muito, né? Ele falou assim, filho, você não tem ciúmes na Maru se ela for treinar em outra academia? Eu falei, não, cara. Cara, daí ele me explicou que a namorada dele vai treinar agora numa outra academia, né, e tal. Mas que eles estão mandando juntos e ele tá, tipo, morrendo de ciúmes. Isso que ele sabe como é que os caras são, que a galera vai olhar, que ela vai mexer, que a menina é bonita, que o professor vai dar em cima. Então eu falei, é, cara, é isso aí. E se ela quiser dar, ela vai dar pra academia inteira. E se ela não quiser dar, ela não vai dar pra ninguém. Entendeu? Claro. Ajudou muito a cabeça do rapaz. Não, mas é verdade. Mas é verdade, entendeu? Então não depende dos caras darem em cima. Não depende do cara gostar. Não depende dela. Então, tipo, se ela for gostar de um cara que ela tá transando na minha frente, ela também ia acabar gostando de alguém em algum outro momento, porque ela não gosta tanto de mim. É isso que eu penso. Tá ligado? E o fato de um outro cara estar tendo uma experiência com a sua mina? Tipo, eu entendo o que é. Você vai falar, porra, o homem com experiência de duas minas, ele nem pensa. Ele fala, ah, vamos lá e foda-se. Eu acho que isso tá ligado ao egoísmo. Eu penso exatamente nesse sentido. Entendeu? Porque no começo não foi tão fácil, óbvio, né? Porque eu fiquei mais assim e tal. Nossa primeira putaria já foi, tipo, bem intensa. Daí a segunda foi com a minha. Bem intensa. Foi tipo um gangbang. É, foi um gangbang, tá ligado? Que aconteceu do nada. Com dois caras além de você, é isso? Três caras. Três caras. Caralho, sim. Caralho, mas você... Caralho. E foi nossa primeira putaria. Porque ela tinha muitos ciúmes pra fazer com uma mina. Caralho. Ah, mas pegar uma caralhada de homem e daí tá tremendo. Me dá esse monte aqui. Calma lá que eu fiz um doce. Eu falei, não, eu não quero com homem também, não. Eu preciso pensar. Preciso pensar. E aí, mas aí... Aceito. Mas aí vocês vão num lugar de putaria? Não, não, não. Esse rolê foi totalmente aleatório. É. As coisas na nossa vida são muito aleatórias. Tô vendo. A gente deixa algumas coisas serem aleatórias na nossa vida. Porque são as melhores. Pra ser mais divertido, uma coisa que eu prego muito na minha vida é tipo assim, se vai me incomodar, eu não quero fazer. Se vai me dar problema, se eu for ficar estressado, eu não quero. Entendeu? É até o lance dos ciúmes. Eu percebo que quando eu fiquei com ciúmes e as pessoas têm ciúmes, elas se preocupam e se estressam muito mais. Então tipo, mano, vamos fazer putaria, então foda-se. Tá ligado? Minha cabeça é essa. É que a gente... O que que acontece? A gente já tinha muita vontade de fazer, porque a gente ficava vendo pornô e vendo... Sim. A gente... Eu comecei a ser cangirl, inclusive, porque a gente entrava em site de cangirl... Pra transar. Pra transar e ver as meninas peladas. Transar vendo as meninas peladas. Entendi. A gente ficava tipo, ai, nossa, imagina ela aqui com a gente. Ai, meu Deus do céu. É bem isso. É, a gente é bem doidinho, assim. Aí que a gente começou a falar, meu Deus, a gente precisa transar de tudo quanto é maneira. Que a gente conseguir. Entendi, entendi. Entendi. E aí... O monarco tá assim, ó. Caralho. É, caralho. É, não. Gente, acho que esse flow vai ficar muito pesado. Não, não, não. Assim, ele tá assim, ó, por debaixo da mesa, ó. Não, não, não. É que eu tô assim, tipo... Os caras são evoluídos, né? É, os caras são pra enfrentar. Eu não... Eu não sei se eu conseguiria uma parada dessa, não, cara. Talvez... Não sei qual razão que é. Talvez pela construção social, não sei, mas eu... Confesso que, parcialmente, eu só tô chapadão, não tô pensando em nada, meu sério. É, eu vejo que, às vezes, ele fica assim, tipo... Às vezes, eu só briso. Às vezes, eu penso numa coisa e eu... E eu esqueço do... Bom, foda-se. Mas é melhor. É bom, né? Porque eu tô assim também. Eu tô me controlando pra parecer uma pessoa normal. Ué, porra, tudo que tu falou aí prova que você não é normal. É verdade, né? E o que é ser normal, Tânia? Pois é. Os normais não estão falando. O que é ser normal? Gente muito normal, ó. Gente muito normal, vocês não me enganam. É, eu desconfio de gente muito normal também. Eu também desconfio. Gente muito certinha, eu fico... Vai ver debaixo do tapete o que tem lá, né? Caralho, é a cara do fio, o olho dele tá vermelho. Também, né? É que ele tá com um conjunto de vídeo. É foda, ó. Não é corona não, essa porra aí. Ei, caralho. Não, corona não. Corona não. Se eu ficar doente de corona, eu tô fudido. Quando vocês estão doentes, faz assim mesmo? Como é que é? Faz o quê? Vocês gravam conteúdo doente? Não, a gente tem conteúdo normalmente guardado. Nesse momento, você tem conteúdo guardado. A gente não fica doente quase, faz tipo muito... É, a gente quase não fica doente, né? Foi tipo, ah não, a gente quase não fica doente. A gente é bem saudável. A gente é bem saudável, tá? Entendi, entendi. Diferente de você, não. É. Bom, eu não fico muito doente, mas eu também não sou saudável, né? É, mas ó, você falou que tinha ciúmes dele ficar com outras meninas junto. E aí, perdeu ciúmes também? Perdi, mas isso foi ao longo do tempo pela... Por tipo, pelo... Pela forma que eu tive que tratar a minha insegurança. Porque eu era muito insegura. Eu era muito, 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 muito insegura. Tipo, quando eu conheci o Phil, assim, nossa, eu era um poço de insegurança. Então, eu tinha muito ciúme. Eu tinha ciúme, tipo, das meninas que ele já tinha ficado. Ficava, tipo, brava mesmo. Ficava comparando, se comparando. Se comparava. Normal, né? Tipo, não devia ser normal, né? Mas... A gente acaba fazendo. A gente acaba fazendo. E eu tinha uma autoestima bem lixa, assim. Aí, depois de um tempo, eu fui realmente, assim, evoluindo. Comecei a fazer meditação, inclusive. Foi uma coisa que me ajudou pra caralho na minha autoaceitação. E eu, por exemplo, na época... Eu sei que vai parecer meio contraditório, mas... Mas, eu, tipo... Eu tinha o peito pequeno, né? Óbvio. Aí, eu tinha muita vergonha do meu peito. Tipo, quando eu fui transar com ele a primeira vez, eu... A gente transou, eu cobri o peito. Ou eu colocava já a blusa. Eu não ficava com o peito aparecendo. Então, eu tinha muita, muita, muita vergonha. Mas era um peito tipo... Desculpa perguntar. Se eu estivesse indo vazio... Não. Ah, não, claro. Depois de tudo, ele já falou... Bom, é... Eu tô com o meu marido aqui do lado. Não, ele é grande. Ele é grande. Só no Bras de Ferro, não é? Mas, tipo, era tipo de homem, assim? Ou era... É o que eu quero entender, porque... Depende que tem uns caras que tem uns tetão, né? O monarca tem tetão aqui, ó. Era tipo o meu? Era tipo o meu? Como que é? Ou era de um cara mais magrinho? É. Era de um cara mais magrinho. Não, mentira. Não, eu tinha um peitinho, assim, mas era tipo muito... Não tinha um peitinho bonito. Ô, Phil, me fala aí. O peito dela... Você vai ser mais honesto. Não, não, não. Eu tinha um peito bonito pra caralho. Ela, quando eu conheci, ela era tipo um enfetinho, assim, sabe? Tipo, magrinha, gostosinha, carinha de princesa. Tamanho pera, é isso? Dá pra segurar... Não, não, não. Dá pra encaixar. É, dá sim. Dá pra encaixar aqui, assim. Dá pra encaixar. Dá pra encaixar. Não, dava pra pegar, dava pra bater, dava pra... Eu deixava ele bater, eu deixava, então... Não, mas era... Era o peito bonito. Só a espanhola que não rolava. Não rolava, porque... É, na época eu não gostava. Então, tipo, eu tinha muito... Por quê? Porque um dia eu saí com um menino e ele falou assim... Nossa, você ficaria muito massa de silicone. Caralho! Bom, ainda bem que tu não parou de sair com esse moleque, né? Não, eu saí só uma vez, né? Foi só... Foi na primeira vez que ele falou essa merda. Caralho! Que intimidade. Sem noção pra caralho. Não, tipo, sem noção pra caralho. E daí, tipo, eu nunca tinha pensado nisso. E daí foi a primeira vez que eu peguei e fiquei, tipo... Você entendeu que o homem é um bicho tão burro que ele elogiou, né? Isso foi um elogio, né? Na cabeça dele, foi tipo assim... Incrível, né? Incrível, né? E eu, tipo... Só que eu não tenho silicone, meu amigo. E custa caro. Você não sabe se eu quero ter, às vezes eu tô feliz que deu...